Bom dia aí pessoal, como é que vai? Tudo bem? Tudo na paz do Senhor? Que bom né? Todo mundo com saúde, graças a Deus né? Pessoal, hoje nós vamos tentar passar para vocês aí o corte de meia esquadrilha né? Nós vamos marcar aqui no esquadro né? Fazer o esquadro. Aqui nós vamos fazer uma porta de 60 na cadeirinha. O que eu quero mostrar para vocês na cadeirinha? Nós vamos cortar aqui ó, meia esquadrilha. Vamos marcar aqui ó, nós vamos marcar meia esquadrilha aqui e vamos cortar. Para quem não tem uma máquina que faz um ângulo meia esquadrilha, risca aqui ó, desse lado né? Risca desse lado, aí vira e risca do outro lado aqui ó. O corte sair perfeito, perfeito né? Se for cortar com uma lixadeira de 4 polegadas, que ela não pega os dois lados ao mesmo tempo né? Então é necessário que se marque de um lado e marque do outro lado né? Outra coisa interessante meus amigos, que eu sempre falo, que na cadeirinha, na cadeirinha ela tem dois problemas assim que você tem que fazer com calma né? Com calma, é na hora de fechar aqui ó, vou chegar mais perto aqui ó, é na hora de fechar aqui ó, aqui é a dobra dela. Então, o que acontece aqui, muitas vezes um lado desse tá pra dentro né? Aí você tem que puxar ele pra fora né? Você tem que dar, você dá um ponto aqui, outro aqui né? Dá um aqui, outro aqui. Então você sempre vai dissipando o calor, dissipando o calor. Porque a cadeirinha, ela tem um defeito assim ó, se você dá um ponto aqui, dá um ponto aqui, dá um ponto aqui, dá um ponto aqui e vem na sequência. O que que vai acontecer com essa cadeirinha? O calor, ele vai ficando aqui ó, ele vai aglomerando o calor. O que que vai acontecer com ela? Aí quando você olhar ela assim, ela tá torta, ela tá torta né? Então por isso você tem que soldar lá, solda aqui, solda lá, solda aqui né? E assim vai. Eu vou dar um zoom aqui, mostrar pra vocês como é que eu vou fazer né? Aí vocês acompanham a nós aí né? Pessoal, eu vou marcar aqui com o esquadro, a meia esquadrilha né? A meia esquadrilha na porta de, na cadeirinha né? Da cadeirinha. Então o que que acontece? Que ele tá respondendo pra vocês aqui ó, nós tem que dar os pontos aqui ó, os pontos aqui pra ela fechar né? Então você dá um ponto leve né? Ela fechou tudo, fechou certinho, aí você dá outro ponto em cima, reforçando né? Um ponto mais, mais firme, um ponto mais de penetração. Você entendeu? Então eu vou marcar aqui, aí a gente vai cortar, pra quem, pra quem não tem uma máquina, pra quem não tem uma máquina aí que, que faz o giro 45 graus né? Então nesse caso, nesse caso eu falo assim, pra marcar certinho, pega o canto aqui ó, o canto de fora, o canto de fora da chapa, como referência, que vem certo de fábrica né? E aí você coloca lá no esquadro. E aqui você pega do outro lado o mesmo, o mesmo canto, pra o pote sair certo né? Então eu vou marcar aqui pra vocês, veja a esquadrilha, né? Olha aí pessoal, isso vai dar pra vocês ver aí ó, eu já marquei aqui ó, tá marcado aqui ó, Agora nós vamos cortar, né? E depois eu vou cortar a meia esquadrilha lá na máquina, pra vocês verem como é que é. E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí pessoal Acabei de dar o último retoque Na porta né Porta cor de rosa Agora é a primeira vez que eu tô vendo Então, como é que eu tô vendo Então, olha só que eu tô vendo A tinta sem brilha Tem que eu tô vendo, né? Tem que eu tô vendo, né? E aí, pra ficar bonita, né? E aí, pra ficar bonita, né?